Opa, beleza? Tim aqui. Hoje eu vou estar apresentando um novo projeto que a gente vai estar seguindo aqui no blog, a construção do início ao fim. Antes de prosseguir, não esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão, o conteúdo exclusivo do blog, ok? E também de se cadastrar aí no YouTube, certo? Esse é o projeto, um WordPress, que eu ainda não falei sobre aqui no blog. Esse é o dashboard. E aqui está o artigo completo de apresentação. O que a gente vai estar fazendo com o nosso objetivo é transformar, criar uma versão mobile desse projeto WordPress, uma versão mobile nativa, que utiliza alguma das linguagens oficiais, que é o Kotlin, Java ou C++. Na verdade, a gente vai estar utilizando o Kotlin, ok? Então, a gente vai do início ao fim com o Kotlin. Já tem a versão web, a versão mobile, perdão, que é essa daqui. Mas essa daqui não nos atende, porque ela, no caso, ou a gente trabalha com o WebView, e tem sérias limitações no WebView, principalmente porque os conteúdos aí são bem completos. Tem vídeo, tem subtítulo. O principal problema aqui é com o vídeo, porque com o WebView a gente tem uma série de inconsistências, ainda mais quando é o Flash, até mesmo quando é o HTML5. Enfim, vamos prosseguir com esse projeto, construindo a versão nativa, utilizando uma linguagem oficial. Vamos utilizar todas as características, ou, na verdade, não todas, né? Algumas a gente vai descartar porque não se encaixam bem na versão mobile. Correto? E, enfim, com esse conteúdo, partindo do início até o fim, até a conclusão do projeto, colocando ele na Play Store, utilizando API de anúncio, a gente consegue abordar também uma série de coisas que eu ainda não falei aqui no blog e nem no canal. Por exemplo, o nosso próximo conteúdo, eu vou estar mostrando como construir protótipo, né? A gente vai utilizar um software Web, a gente não vai estar mexendo ainda com o código, ok? Mas, por exemplo, essas duas telas aqui, ó, essa e essa, né? Elas foram construídas num software de protótipo, que é gratuito. Ele é pago, mas tem uma versão gratuita que a gente vai estar utilizando e não é trial. A gente vai ir até o final, né? Com a versão gratuita. É um pouco limitada? É, mas nos atende e vai atender você também em qualquer tipo de aplicativo que você for construir. Claro que se for só você utilizando. Se você quiser mais usuários, você tem a versão paga. Enfim, e aí, obviamente, a gente vai estar, como eu falei, abordando alguns conteúdos que eu ainda não falei sobre e corrigindo e atualizando alguns que eu falei lá em 2013, 2014, que até alguns usuários já vieram até mim e pediram a reciclagem desses conteúdos, porque muitas APIs, algumas interfaces gratuitas, perdão, interfaces públicas, né? Foram atualizadas e o conteúdo aqui do blog ainda não está atualizado de acordo. E aqui, no artigo, eu coloco algumas coisas que eu vou estar até falando aqui agora contigo, né? Porque, desde o início, como eu falei, pra gente abordar alguns conteúdos e reciclar alguns outros, né? Conteúdos que a gente não falou sobre, conteúdos antigos. Eu vou até até, provavelmente, a gente vai estar falando, por exemplo, do Firebase Storage, que eu ainda não falei sobre aqui, e vários outros conteúdos. Esse é mais em foco porque é um dos que me cobram bastante. Projeto do início, algumas coisas que eu não falei. Por exemplo, instalação do Android Studio, esse tipo de coisa. Criação de emulador, né? Tem muita gente que cobra isso, né? Que começa a seguir os vídeos e não consegue nem mesmo iniciar o projeto. O WordPress, porque é o CMS mais utilizado e dá pra gente conseguir colocar muito conteúdo que já foi abordado, inclusive notificação FCM, né? Que foi recentemente abordado. E também, conteúdo que eu ainda não abordei. E a gente não vai precisar de fazer uma coisa muito grande no lado web, né? Porque a gente fala mais aqui sobre o Android. Então, vai ser as modificações lá no WordPress, que vão vir mais pra frente no projeto, vão ser poucas e vão ser, a princípio, só no código PHP. Não vai ser nem modificação, vou tentar criar um arquivo pra ficar ainda mais simples. E depois, quem tá acompanhando e não é desenvolvedor web, vai poder só ir lá e baixar o arquivo e prosseguir com a explicação e entender, enfim, a gente prosseguir com a criação dessa extensão que é o blog na versão Android nativa, certo? Como eu falei, o WebView não vai ser utilizado por causa das limitações. Ah, mas eu consigo fazer utilizar um WebView avançado, enfim. Cada vez mais com o WebView, né? Eu não recomendo, eu não utilizo o WebView, mas vai chegar uma hora que com a evolução do seu blog, né? Você vai, enfim, vai continuar instalando o plugin, removendo o plugin. Pode ser que toda vez que você instale, faça alguma coisa, você tenha que fazer uma caminhada de coisas lá no aplicativo pra poder fazer aquela API nova, aquele plugin novo funcionar. Então, tem várias, eu posso ficar aqui fazendo o vídeo inteiro falando do porquê que eu não gosto do WebView. Eu já falei isso em todos os conteúdos que eu trabalhei o WebView, mas como um paliativo rápido, uma coisa rápida que você precisa, eu recomendo o WebView, tanto que nesse último artigo aqui, nesse artigo Facilitando o Desenvolvimento de Apps com o Android With Code, eu utilizei o WebView e falei que é uma opção sim quando você não tem muito tempo de desenvolvimento e o cliente aceita, ou até mesmo você aceita com o seu projeto, certo? E aí, uma outra coisa, né, de eu não estar utilizando o WebView, é que eu até mostro aqui o link, a Conscore, o último dado da Conscore de 2016, perdão, mostra que 87% e esse número está crescendo dos aplicativos mobiles que são acessados pelo usuário, 87% são aplicativos nativos, né, construídos lá sem o uso, no caso de, não foi nem questão de WebView, do navegador, né, porque às vezes o camarada tem, por exemplo, um blog WordPress e acha que só porque o blog WordPress tem o layout responsivo e consegue abrir corretamente no navegador mobile, ele está tendo muito acesso por ali, ele nem, às vezes, nem está acompanhando os dados no Analytics, enfim. Só que, na verdade, não, os acessos são, em maioria, aplicativos nativos e esses números, segundo a Conscore, né, eu até deixei o link aqui do slide da Conscore, esses números estão crescendo, certo? Então, esse é um outro motivo para a gente prosseguir com a construção do projeto, né, de aplicativo nativo no Android. E aqui, algumas coisas que eu quero estar ressaltando aqui, principalmente se você é iniciante no WordPress, primeiro, o nosso projeto é um artigo, é um projeto real, né, hoje só o canal é mantido, ok, o canal no YouTube, mas é um projeto de artesanato, vamos voltar aqui, ele é bem simples, é um projeto de artesanato utilizando principalmente o material EVA, correto? E aí, voltando aqui, se você não tem familiaridade com o WordPress, primeiro, tudo que a gente vai estar falando aqui pode ser utilizado com qualquer outro CMS ou até mesmo com o seu blog nativo, o seu site nativo que você construiu. A ideia vai ser facilitar e abordar conteúdos que ainda não foram abordados e facilitar para quem também está começando, ok? Então, a gente vai ter bastante conteúdo desde o início até o final. Mas eles podem, sim, ser aproveitados em qualquer outro contexto, certo? Se você está começando com o WordPress, eu recomendo que você venha para essa sessão. Se você está começando bem mesmo, nunca trabalhou com o desenvolvimento web, você vai ter que instalar um servidor local, se você não tiver um servidor público para estar utilizando. E logo depois você vai ter que instalar o WordPress. Eu recomendo que você instale o WordPress, caso você não tenha familiaridade. E aí sim, depois você siga as dicas que eu coloquei aqui. Aí tem essa parte aqui para quem está iniciando com o WordPress. Aqui eu falo o tema que eu estou utilizando. A versão que eu estou utilizando do WordPress é a 4.8, que, se eu não me engano, é a mais estável. É a última estável, a mais atual e estável do WordPress a partir da criação, desde a criação desse artigo aqui. O tema, para você buscar aí na área de temas. E também os plugins. Eu não vou estar mostrando o passo a passo com o WordPress porque é um conteúdo que já tem bastante em português. Por isso que eu coloquei a indicação de dois aqui. Uma coisa que se você colocar no Google, você vai ter bastante coisa aí. E também para não criar aquele vínculo de, nossa, o projeto só vai servir se for o WordPress. Porque não é verdade. Ele vai servir para qualquer outro CMS, até mesmo para o seu site ou blog nativo. O repositório está aqui, com o WordPress que eu estou utilizando. Já está com o tema, com os plugins, enfim. E aí, se você quiser seguir com os exatos mesmos dados que eu já tenho aqui, você vem aqui e segue essas instruções. Aqui tem a criação do banco de dados das tabelas. E aqui eu dou o passo a passo do que você tem que fazer. Correto? E aí, depois dessa parte toda, eu vou lá e mostro vários prints aí de como está o projeto. Web. Ele rodando no navegador quando a gente coloca ele, por exemplo, na versão mobile. No tamanho aí que precisa que a responsabilidade seja utilizada. E aí sim, eu vou descendo, descendo e eu chego na parte Android. Como eu falei, vamos utilizar o Kotlin. Se você não conhece o Kotlin, eu coloquei um link aqui de um artigo que eu fiz muito bom. Tem um vídeo também. Para você conhecer o Kotlin, só assista ou só leia. E aí, obviamente que eu vou estar mostrando desde a instalação do Android Studio, até mesmo a utilização, a criação de um projeto Kotlin. Enfim, vamos seguir com o Android Studio. Eu não vou utilizar o Eclipse, mas se você conseguir prosseguir com o Eclipse, porque é o que sua máquina consegue rodar, prossiga com o Eclipse. Eu acho que você vai ter que instalar o plugin do Gradle no Eclipse. E aí, nossos requisitos e metas. Como eu falei, uma das vontades de utilizar o WordPress é que o core já foi desenvolvido. O que é o core? Aquela coisa de banco de dados. A gente não precisa de fazer diagrama de análise, diagrama de projetos, esse tipo de coisa, porque o que já tinha que ser desenvolvido mesmo foi desenvolvido no blog, certo? E aí a gente só vai estar criando uma extensão. Então, para facilitar aqui, eu não precisei de colocar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio bem dividido. Eu só coloquei algumas metas de desenvolvimento, né? E aí, tem aqui SIG Material Design, criar o aplicativo para API mínimo e nossa vai ser, no caso, API 16, por causa que já atende mais de 98% dos aparelhos no mercado. E por aí vai. Aqui é como vai ser a nossa linha de desenvolvimento. Então, eu quero falar só do próximo conteúdo, que é de protótipo. Eu quero só ressaltar aqui, que é um conteúdo que eu não falei sobre ainda, e vai ser muito interessante porque eu fiquei impressionado com a qualidade do aplicativo e também por ele ser gratuito, certo? E aí, como é o modelo de desenvolvimento que a gente vai seguir, é exatamente seguindo o primeiro fazer o fácil e depois as tarefas mais complexas. A gente vai fazer tudo que for mais fácil primeiro, começando por uma coisa que eu mesmo faço, que é a construção de todas as telas para depois partir para a codificação, certo? Até mesmo na hora do XML, que tem o XML e os códigos com regras de negócio, eu prefiro fazer todo o XML e depois vir para a regra de negócio, certo? E é isso aí. Esse vídeo que está aqui, na verdade, o vídeo que você está vendo vai estar aqui no final do artigo, ok? A conclusão do projeto. Eu espero que você siga o conteúdo até o fim. Compartilhe, que isso ajuda o canal a crescer, o blog também. Não se esqueça de se inscrever na lista de e-mail e também de comentar, dar a sua própria dica se você é especialista em Wordpress, você pode até ajudar a gente com alguns plugins, esse tipo de coisa, né? Ou então, enfim, no decorrer do conteúdo você vai comentando o que você está achando e suas próprias dúvidas, certo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e até a próxima. Valeu, obrigado e tchau!